O jogo da seleção fechou até as lojas da 44. Só não fechou a imparável rodoviária. Aliás, fechou uma portazinha aqui e outra lá. Mas a estação funciona 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Hoje tinha ônibus saindo exatamente na hora do início do jogo. Vai deixar quanto perder o jogo, não tem como. Vem de viagem, vem de São Paulo, né? Chegou aqui, tem que pegar o ônibus. Só vão chegar lá seis horas, eu acho, se Deus quiser. Assim que acabar o jogo, na horinha? Assim que o Brasil terminar de vencer a Coreia, né? Não é muito chato ficar sem ver o jogo, não? Não, não é não. Tem que trabalhar também, né? O Jamil, por pouco, não perde a Copa toda. Ele saiu de Paraupebas, no Pará, para voltar para casa no Espírito Santo. 3 mil quilômetros de estrada. Estou perdidinho. Se não falar hoje, só sei que o Neymar voltou, por causa da notícia, né? Mas a gente está aí na estrada, aí. Se Deus quiser, chegar lá bem para dia 18, depois do meu aniversário, dia 14, e ver nós na final, né? O pessoal dos guichês de passagem não tiveram folga. O de lanchonetes também não. Mas o Gabriel vestiu a camisa e disse que daria um jeito de ver o jogo. Trabalhando, mas assistindo o jogo também. Um olho aqui, um olho na TV. Sabe o povo que faltou lá nas plataformas de embarque e desembarque da estação? Está todo aqui, ó, na praça de alimentação. O espaço ficou lotado de gente com a camisa Canarinho e com todos os motivos para festejar. A seleção fazia um gol atrás do outro. Não deixava a Coreia e nem a torcida Canarinho respirar. O primeiro tempo terminou com o Brasil vencendo de 4 a 0. A minha irmã colocou um bolão de 6 a 0. Espero que ela ganhe. A seleção fez mais gols no primeiro tempo do jogo do que nas três partidas da primeira fase. Tem que circular demais. A cada chute, a cada gol? Tomara que faça mais quatro no segundo tempo. O Brasil tirou o pé no segundo tempo. Deu chance para a Coreia e levou um gol. Nada que mexesse com o ânimo da torcida. Eu já esperava esse resultado, porque o Brasil é bem superior que a Coreia. No final, com a mala cheia de gols, o Brasil pagou a passagem para a quarta fase. A viagem rumo ao Hexa passou da metade do caminho. Que venha a Proácia!